A gente começa a edição de hoje com a expectativa por parte dos donos de bares e restaurantes da região com a redução do ICMS para o setor. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, que deve impactar mais de 250 mil estabelecimentos no estado. Magrão é proprietário deste bar há 12 anos. Durante a pandemia, precisou abrir no horário do almoço com delivery. Mesmo assim, as contas chegaram e o faturamento não foi suficiente. Esse dinheiro pingou, mas foi bom, entendeu? Eu negociei aluguel, como a luz e a água com o bar fechado, você paga bem menos. Então deu para mim se manter, mas muito difícil, bem regrado mesmo. O estado de São Paulo possui pelo menos 250 mil bares e restaurantes que foram impactados por conta das medidas de restrição ocasionadas pela pandemia. Para ajudar estes empresários, o governo do estado de São Paulo lançou algumas medidas para incentivar este setor, que é responsável por boa parte do PIB paulista. Entre as medidas está a redução do ICMS de bares e restaurantes de 3,69% para 3,2% a partir de 2022. Uma renúncia fiscal de 123 milhões de reais para o estado. Por mais que possa parecer uma diminuição pequena, ela representa para o setor uma injeção de dinheiro muito grande. Pagar menos impostos para essas empresas representa contratar mais gente, ter mais caixa, ter mais fôlego para conseguir suportar essa crise e conseguir, obviamente, sair mais rápido dessa situação. Além da redução do ICMS, o governo paulista lançou uma linha de crédito para quem está com o nome sujo. Serão disponibilizados 100 milhões de reais. Se ele não tiver dinheiro em caixa, ele pode ter uma empresa muito boa, grande, com funcionários, mas se ele não tiver dinheiro em caixa, eu falo que é o oxigênio da empresa. Se você não tiver dinheiro, dificilmente você vai conseguir tocar a empresa de maneira a conseguir se manter vivo. Rio Preto possui mais de 3 mil bares e restaurantes, que vão se beneficiar com as medidas, como a Priscila, que tem este estabelecimento há 10 anos. Graças a Deus a gente conseguiu se manter de pé e estamos caminhando aí, com as coisas melhorando, a gente começa a ficar um pouco mais empolgado. Obrigado.